Quem canta Por conta sua Canta Sempre com razão Canta Sempre com razão Mais mal Se perdão a rua Que roubo Sinal na prisão Que roubo Sinal na prisão Adeus Que me vou Embora Adeus Que me quer Deitar Caia em seus Teus olhos Amar Que tu Despedir Com os cegos Me confundo Amor Desde que te vi Amor Desde que te vi Nada mais vejo no mundo Quando Quando não te vejo a ti Quando não te vejo a ti Adeus Que me vou Embora Adeus Que me quer Deitar Caia em seus Teus olhos Que me Quero Despedir Que me Teus olhos Que me Teus olhos Tentos Teus olhos Legenda Adriana Zanotto